Não aponte o dedo por favor Se eu tô do jeito que eu tô É porque alguém brincou O prazer só me usou Pra se satisfazer Eu devia esquecer e seguir Mas por que ela dança de mim? E daí se eu beber Pensando em você E daí se eu chorar Pensando em você Dentre isso e tantas coisas O mais difícil é aceitar Que você não vai voltar Que você não vai mais voltar Seu HC pra bater no faredão, meu filho Leção brasileira Amor do beat Juntou! É porque alguém brincou O prazer Só me usou Pra se satisfazer Eu devia esquecer E seguir Mas por que ela dança de mim? E daí se eu beber Pensando em você E daí se eu chorar Pensando em você Dentre isso e tantas coisas O mais difícil é aceitar Que você não vai voltar Que você não vai mais voltar E daí se eu beber Pensando em você E daí se eu chorar E daí se eu chorar Pensando em você Dentre isso e tantas coisas O mais difícil é aceitar Que você não vai voltar Que você não vai voltar Que você não vai mais voltar Que você não vai voltar Que você não vai voltar Que você não vai voltar Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Polidense tu abandonou e desse cabaré, outro tirou você, eu acabei de saber que ele levou minha bichinha. Meu amor, ele levou, levou a mulher da minha vida e no fim nem pagou. Ele levou a minha bichinha. Meu amor, ele levou, levou a mulher da minha vida e no fim nem pagou. E nem pagou. Versão Brasileira, Ramon, no beat. Juntamente com o pai da Seresta, que no caso, é eu. Tô aqui, amor, sentado na mesma cadeira, bem antes de sempre. Como sempre eu tô com saudade da gente. Coração apertado, ansioso um bocado. Cheguei mais cedo pra ser o primeiro, a cerveja esquentou, já tá cheio o cinzeiro e cadê você? O Polidense tu abandonou e desse cabaré, outro tirou você, eu acabei de saber que ele levou. Minha bichinha, meu amor, ele levou, levou a mulher da minha vida e no fim nem pagou. Ele levou, a minha bichinha, meu amor, ele levou, levou a mulher da minha vida e no fim nem pagou. E nem pagou. Do jeito que eu tô aqui pra me quebrar a mesa, é bem facinho. Pra testar seu coração, é o Flamengo Testado e o Ramon no beat. Na minha melhor fase de esquema, seu beijo veio pra me bagunçar. É que eu tava correndo de problema, onde é que minha boca foi parar? No teu corpo molhado, morena, mergulhei sem saber nadar. Será que vai valer a pena? Que se foda eu quero me afogar. Eu não queria ninguém, mas no seu beijo eu fui de zero a cem. Eu não queria ninguém, mas o efeito morena me fez tanto bem. Eu não queria ninguém, mas no seu beijo eu fui de zero a cem. Eu não queria ninguém, mas o efeito morena me fez tanto bem. Não quero mais ninguém, mas no seu beijo eu fui de zero a cem. Eu não queria ninguém, mas no seu beijo eu fui de zero a cem. Eu não queria ninguém, mas no seu beijo eu fui de zero a cem. Quando eu te conheci, eu também conheci o verdadeiro amor. Foi Deus quem guardou pra mim o que alguém perdeu, meu coração achou. O nosso encontro foi real, mas parecia ser até de outras vidas. Até hoje quando acordo do seu lado, a cada dia tá mais linda. Você é minha paisagem, sua beleza tá por trás da maquiagem. O meu coração eu passei pra mim, sua beleza tá por trás da maquiagem. O meu coração eu passei pra o seu nome, sou teu corpo seguro, o amor ser teu homem. Dona de mim, dona de mim. De aliança no medo e papel passado, eternamente eu te quero do meu lado. Dona de mim, dona de mim. O nosso encontro foi real, mas parecia ser até de outras vidas. Até hoje quando acordo do seu lado, até hoje quando acordo do seu lado, a cada dia tá mais linda. Você é minha paisagem, sua beleza tá por trás da maquiagem. Dona de mim, dona de mim. O meu coração eu passei pra o seu nome, sou teu corpo seguro, o amor ser teu homem. Dona de mim, dona de mim. De aliança no medo e papel passado, eternamente eu te quero do meu lado. Dona de mim, dona de mim. O meu coração eu passei pra o seu nome, sou teu corpo seguro, o amor ser teu homem. Dona de mim, dona de mim. De aliança no medo e papel passado, eternamente eu te quero do meu lado. Dona de mim, dona de mim. Dona de mim. Oh, 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 oh. Isso é Rabu e Rabu, falando de amor, e cantando o raquejar. Olha o balanço. Olha o balanço. Então, assim. Olha o balanço. Olha o balanço. O céu está fechado, escuro, me parece Vai chovendo o meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vou me esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Lava do meu peito As lembranças que me invadem Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Lava do meu peito As lembranças que me invadem Por favor O céu está fechado, escuro, me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vou me esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Lava do meu peito As lembranças que me invadem Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Lava do meu peito As lembranças que me invadem Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Lava do meu peito As lembranças que me invadem Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Por favor Por favor Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Versão Brasileira Versão Brasileira Rabon No beat Festa de interior Arquibancada lotada Cinco dias de festa Esse é forró e vaquejada Só mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu Gamei nesse mulherão Só mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser ganhar teu beijo Isso é flagra e moral O bagaço domini Festa de interior Arquibancada lotada Cinco dias de festa Esse é forró e vaquejada Só mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu Gamei nesse mulherão Só mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite Vai ser ganhar teu beijo Vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou Vai ser ganhar teu beijo Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Vai sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é um erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Deito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo O temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Vai sempre em cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é um erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Deito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai Que o coração não se mete E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo A partir de agora é zero consideração Porque não teve respeito com meu coração Senta pra me assistir Vou começar a agir E ha, 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 ha Eu já tô rindo dessa cara Preparo, chora aí, que lá vem pancada Você vai ver o que é uma ex com raiva Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Você vai me ver no rolê Minha língua dando nó Segura aí teus pé, ha, ha, ha Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Você vai me ver no rolê Minha língua dando nó Segura aí teus pé, ha, ha, ha Se ficar puta é pior Ei, ei, Michelle Andrade Ramona 20 A partir de agora é zero consideração Porque não teve respeito com meu coração Senta pra me assistir Vou começar a agir E ha, 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 eu já tô rindo da sua cara Preparo, chora aí, que lá vem pancada Você vai ver o que é uma ex com raiva Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Você vai me ver no rolê Minha língua dando nó Segura aí teus pé, ha, ha, ha Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Você vai me ver no rolê Minha língua dando nó Segura aí teus pé, ha, 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 ha Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Você vai me ver no rolê Minha língua dando nó Segura aí teus pé, ha, 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 ha Se ficar puta é pior Se ficar puto é pior Cê vai me ver no rame, minha língua dando nó Segura aí teus pé Se ficar puto é pior Me desenrolando, as bebês chegando Aumenta o som, aumenta o som O grave tá batendo, eu já tô vendo Que vai dar bom, que vai dar bom Me desenrolando, as bebês chegando Aumenta o som, aumenta o som O grave tá batendo, eu já tô vendo Que vai dar bom, que vai dar bom E vai começar, o arfiteiro os cria Quem tá namorando vaza, quem tá solteiro Fica o naraná, 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 naraná A vida batendo novinha, descendo de amanhecendo Com o corpo na mão, rananá, naraná, naraná A vida batendo novinha, descendo Essa bebê tem uma carinha de quem vai ferrar com a minha vida Batendo de amaroca, ela sobe no baile Pra descer na peça dos cria Diferente, idade diferente, ela não chona não Fica maluca, chapada de gin Pra balançar o céu do Japão Paissão brasileira, a mão no beat É você da cachoeira e do patrão É você pra tocar no paredão Trabalho no beat Bríveis enrolando, as bebês chegando Aumenta o som, aumenta o som O grave tá batendo, eu já tô vendo Que vai dar bom, que vai dar bom Vai começar, o arfiteiro os cria Quem tá namorando, vaza, quem tá solteiro Fica o naraná, naraná, naraná A vida batendo novinha, descendo de amanhecendo Com o corpo na mão, rananá, naraná A vida batendo novinha, descendo Essa bebê tem uma carinha de quem vai ferrar com a minha vida Batendo de amaroca, ela sobe no baile Pra descer na peça dos cria Diferente e berra diferente Fica maluco a chapada de gin Pra balançar o céu tá do Japão Japãozinho Japãozinho Amor do B Amor do B É o Gordinho Olha, se não tá me querendo é melhor falar Não tem pra que disfarçar Não adianta empurrar com a barriga Se o coração já não quer mais amar Esse amor tá parecendo um cadeiro E o refém sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me encantando Se você não muda eu tô me mudando Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mas esse amor tá parecendo um cativeiro Eu refém sou eu Egoísta Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me enganando Se você não muda eu tô me mudando Olha Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Não, não, não Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo 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 Tchau.